Já temos dois canais de comédias no YouTube, um é o Stand-Up Barraco Comedy Brasil e o outro é o Cortes Stand-Up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco! Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais! O que eu tenho aqui são fios de seções variadas na cor azul. Visitem nossos canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e Cia, Elétrico Otan Dubai Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Visitem também, por gentileza, os nossos canais de Stand-Up no YouTube, Stand-Up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-Up Barraco Comedy Brasil. Caso você possa, nos faça uma doação com Valeu Demais, é a partir de R$ 2,00 e isso tem nos ajudado muito na melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais e vídeos. Tem um vídeo nos nossos canais, no qual eu falo da tonalidade de cor verde para ser usada no aterramento da nossa instalação. Inclusive, naquele vídeo, eu dou uma sugestão, o que normalmente eu sigo, mesmo a norma não sendo tão específica, não sendo tão direta. Naquele vídeo, é que eu falo da cor verde de fios e cabos, porque a cor verde, ela é reservada para o aterramento. Tanto o verde, quanto o brasileirinho, que é o fio que tem duas cores na capa, a cor verde e a cor amarela. Então, quando a norma fala lá, naquele vídeo, que é a cor verde, independe da tonalidade, tá? E lá eu dou uma sugestão do que normalmente eu faço. Nesse vídeo, eu vou falar aqui da cor azul, que é reservada para o neutro. Já na cor azul, a norma é objetiva. Azul, claro, tá? Dependendo de como você observa o fio, a ponta de fio, o rolo de fio, não é fácil você identificar, salvo se você tiver vários rolos de fio na cor azul com tonalidade diferente, tá? Quem é claro, quem é escuro, quem é intermediário, tá? A norma fala que eu posso usar, tenho que usar, o neutro, o fio neutro, tá? Azul, claro, para o neutro, tá? O fio azul, claro, para o neutro. Mas, em muitas situações, se eu não tenho esse aqui e nem esse, ao observar, esse aqui é claro, em relação a muitos fios mais escuros que eu tenho por aí. A tonalidade de azul bem mais escura do que essa. O que que normalmente eu faço em relação à utilização de fio para neutro na minha instalação elétrica? Eu vou dar sempre prioridade na lista que eu passo para o cliente, tá? Eu passo lá, fio azul claro, na seção e bitola que nós vamos utilizar na instalação. Então, o cliente vai me comprar aquele fio azul claro, ele vai ser usado exclusivamente para o neutro, e para as outras cores, vamos imaginar o verde para o terra, tá? Ou o brasileirinho. E as outras cores que a norma reserva na utilização de fios e cabos na eletricidade. Vamos imaginar aí que o preto eu vou usar como fase, ou se eu quero fazer circuitos diferentes na tonalidade para facilitar na manutenção, na interpretação do diagrama ou do próprio circuito, tá? Normalmente eu tenho por hábito, às vezes, né? Na maioria dos casos, caso eu tenho duas fases, né? Colocar uma fase preta, uma fase branca, ou uma fase preta e uma fase vermelha. Uma fase marrom, uma fase branca, tá? Isso depende muito do local que você mora, com a facilidade de fio que você vai encontrar. Aí você, para deixar o quadro bem bonito lá, para quem respeita as normas, né? Chega lá, ao abrir, vai entender que ali você tem metade da instalação com a fase de uma cor, metade da instalação com a fase na outra cor. Isso se chama balanceamento, né? De fase na instalação elétrica. Eu consigo verificar isso no quadro, quando a instalação é bem feita. Eu consigo balancear. Vamos imaginar aí que uma carga de 100 amperes entrando na instalação, eu consigo direcionar 50 para um lado, 50 para o outro, para o outro. E, para facilitar essa informação aí, muitas vezes, eu diferencio a cor de uma fase para outra fase. Tá? Fase 1, fase 2. Uma cor preta, uma cor marrom, suponhamos que seja essa a cor escolhida naquele instante. Já temos vários produtos à venda nos nossos canais. O objetivo de vender esses produtos é melhorar a qualidade e eficiência dos nossos vídeos e canais. Quando você opta por comprar conosco, você vai estar comprando um produto que muita gente vende. Mas o que difere os nossos produtos do deles, é que os nossos são testados por mim nos nossos canais. Aquele teste básico, aquele teste de funcionamento. Nada assim, fora da curva, né? Nada que precisa de um especialista, um expert para fazer teste. Teste de usuário é o que normalmente eu falo. Caso você possa, nos faça uma doação com Valeu Demais. É a partir de R$ 2,00. E isso tem nos ajudado na melhoria, qualidade e eficiência dos nossos vídeos. E isso tem nos ajudado na melhoria.